Tô desfazendo o tempo, logo o futuro será o momento Não conheço, presente, talento Treinar já é, mas precisa ter fé Pode ser quem eu quiser Eu acredito em resultados, mas tudo já teve um passado Um passo depois outro passo No futuro tô no alto, do meu foco não desfaço Não me firo assim tão fácil Parei feroz, fechar faróis, feri fortões Verá veloz, viver visões, não estamos sóis Já não espero mais nada, é ser o curso na marra Se tem o que fazer, então faz Já tô cansado de farra, já não sinto quase nada Pois não ocupo meu espaço Não fizesse nenhum dia, entendi contraditório Ontem passou, hoje não posso Se falar é ação, teoria é prática Minha mente temática é tão matemática Antissocial, pois ela não se enquadra Sou minha dor pragmática, cheio e inflável Tento não me entreter, mas sou intolerável Não aceito pouco, isso é insuportável Incompreensível Incompreendido com a dor Invencível, porque sou comigo Com o invisível Tô comprometido O que que eu fiz de tão ruim Assim não posso ser feliz Isso é sobre mim Ainda estou aqui Não posso desistir Eu compus essa música Confusa e estranha Tentando descobrir onde está essa clana Posso até me enganar Mas ninguém mais me engana Não posso desistir Tchau, tchau.